Olá gente, bom dia! Começando uma live mais uma, hein? Hoje, sabadão, estamos na Feira Livre! E você vê aí, ó, a famosa rapadura, que o povo gosta, o nordestino gosta de rapadura com farinha, mel, vários tipos de mel, ó. Esses produtos são vendidos na feira, grande parte deles é daqui da região e outra parte também é de fora, hein? É, aqui em Macalboço, o pessoal produz rapadura. É que quantas rapaduras? Esse rapaz aqui, ó. Ei, Laudo! Além da rapadura, né, o pessoal vende muito aqui, ó, sacarias, né? Então, o famoso feijão molatinho, feijão de corda, feijão de arranca, o pessoal vende bastante também, a farinha que é produzida aqui na região serrana do município. Enfim, tem o milho, o famoso milho aí, o pessoal do milho faz diversas diversidades de ração, né? Com mistura. É feira livre da cidade de Macalboço pra você que chegou agora. Estamos ao Rio! Bom, pra você que quer tomar um bom café, né? Tomar um bom café, pegar o rango também, meio-dia. Baixo da cobertura aqui, ó, tem diversas cidades de barracas, né? Fixas, firmes, de segunda a segunda, você também pode comprar a sua comida, ó, né? Vem comida também, pô. O pessoal aqui toma café aqui. Já tem um espaço reservado aqui, nas cadeiras. E aí você pode estar... Lindo nessa parte, né? Pra tomar café da manhã. Aqui você toma café da manhã. E também você pega o almoço. Ó o Zanilton ali, ó, até escondendo a cara aí, de camisa vermelha. Mas vai sair. E aquela parte ali na frente, né? Também. Vende aí, o pessoal vende comida, né? E vende aquele famoso... Olha só. O famoso chimangão. É, o famoso chimangão, né? O pessoal nessa parte aqui vende também o famoso chimangão. Além das comidas, né? Almoço, almoço. Janta não. O pessoal fica aqui até, tem meio-dia mesmo, pra vender o almoço. Fazendo almoço de segunda a segunda. Sábado também. A luzinha aqui, ó. A luzinha vai sair na lá, né? Já virou as costas, ela não gosta de sair. Vou virar pra cá. Beleza? Sem querer ele sai, hein? Boa, isso. Nunca vem. Tá todo sábado aqui na feira. O pessoal dá um giro na parte de baixo, né? Essa parte aqui é a feira de cima, que são divididas, pra quem não conhece. Fiquei novo na página aí. Geralmente, todo sábado, nós estamos aqui na feira, livre, pra fazer a live. Uns gostam, uns adoram, outros acham ruim. Por estar sendo filmado, muitos não gostam. E aí, nós estamos ao vivo. Aparece diversidade e novidade na feira. Muita novidade na feira. Sandalinha legal aqui, ó. Qual que é esse sandalinho, meu jovem? 45. Nossa, 42. Olha, pessoal, essa sandália aqui é rara aparecer aqui na cidade. Raridade de aparecer na cidade. Ela feita manualmente, ó. Não tem pra criança, não? Olha esses 5 reais, né? Não tem pra criança, não? Não tem, não. Tem ela dessa cor. E ela dessa via, tem ela preta também, ó. Não, porque eu trouxe a sua, mas não mole aqui, né? Rapaz, aqui de fora. Já tinha quanto? 45, sim. 45 reais. Que número é esse aqui? 40, né? 41. 41, número. Qual é o número dessa? Novidade que aparece na feira ali da cidade. Rapaz, aqui de fora, vem vendo aí as... A famosa sandália. A sandália é rara. É raridade aparecer aqui na feira. Rapaz aí, vem vendo essa famosa sandália. A sandália é ótima, hein? Feita manualmente. Ele mesmo que faz. Geralmente, as novidades aparecem, a gente mostra. Esse tipo de vasilha também é mais barato do que no mercado, né? Encontra aí. Pessoal, com uma das estrelas aí. Obrigado pelas estrelas. Com a moral, você dá uma foto mais tarde, né? Eu sei que tem óbvio que a mulher tem. Pra não ter que ver, ó. Mano, eu sou a dona Junta. A dona Coluna, viu? Você que currou a tira, você que currou a tira, você que currou a tira, você que as estrelas estão balanças. Você que olhe demais, as pernas incham, as pernas dói, as varizas alteram, as vestes, fica dolorida, né? Eu sou a tira, eu sou a tira, você que currou a tira, eu vou dar uma boa, meu amigo. Olha o remédio aqui, né? É bom, velho. Remédio é bom, velho. Carrafada. Quem gosta de carrafada. Então, eu trago ele pra carrafada, vou dar uma massagem dele. O pessoal gosta de tomar garrafada. Pode ter a ver aqui que vai dar uma massagem, ele tem que sair bem bem. É, tem que tomar uma garrafada também. Ele tem que tomar uma massagem, mas saiba não é. O importante é sair então. Amigos, senhores, os senhores, os pais de família e os irmãos de família. Aqui você tem o prazer de conhecer. É um delicado pra mim, eu rolo, viu? Você que tem a história... Geralmente o pessoal tem Rio do Pires, hein? Uma vez num sábado sim, outro não, né? Hoje eles não estão aqui. Vou fazer o contrário, pessoal. Vou entrar por aqui e sair por lá, viu? Vou passar por ali e fazer o contrário dessa vez. Vou não sair pela barraca. Vou passar no Corredorzinho aí também, hein? Vou passar no Corredorzinho também, cara. Vou passar no Corredorzinho aqui, né? A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO ISMOP Bom dia, bom dia, bom sabadão a todos os ouvintes da Macaúva Jeane Magalhães Valeu, Jeane Gosto muito de Aquadura Bom dia, olha Elaine Lopes Vai na barraca de alumínio de Cristina Não sei onde é pica José Luiz José Luiz, bom dia Dona e Silva, saudades dessa cidade Nelson Oliveira Eduardo Santos Bom dia, meu povo Ivone Silva Ficando por aqui, a gente volta lá Logo mais a todos, até a próxima Jum